O descarte de diversos materiais no interior do município já é historicamente conhecido e vai desde móveis, eletrônicos, roupas e peças de máquinas. Na estrada que liga a comunidade de São José, é possível ver até mesmo um colchão do lado da estrada. Conversamos com o secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente da Prefeitura de Videira, João Leandro Antunes, que lembrou que a prática é um crime ambiental cabível de penalização e que denúncias podem ser feitas diretamente à secretaria, que tomará as medidas cabíveis. Videira, então, também tem esse problema que se constitui num crime ambiental. As pessoas não podem produzir o lixo e simplesmente sair jogando principalmente nas vias do município, no interior do município. O lixo é para ser colocado no lixo. Então, o lixo eletrônico, temos diversas entidades que pegam principalmente o CDL. Os galhos, a prefeitura, então, essa parte de material, principalmente galho, alguma coisa de maneira elevado, então, a prefeitura leva e faz a coleta e entrega dentro da VT, que é uma empresa especializada que recolhe, então, o lixo. E nós também temos os disquintúrios, onde a pessoa que vai construir, a pessoa que vai reformar, que chame também uma empresa particular, que a prefeitura não tem esse serviço, e dê o destino final conforme a legislação vigente. Pode telefonar aqui no 3566-044 e a prefeitura vai tomar as providências cabíveis, bem como auxiliado aí com a questão ambiental, com a polícia ambiental e esses órgãos competentes. Vamos fazer a verificação em loco para poder dirimir esses problemas, que todos esses problemas de lixo, de jogar lixo em estradas, em rios, enfim, vai acabar acarretando num dano ambiental e nas consequências que todo mundo conhece. Enchentes, retocos, aí obstruindo poeiros, pontes, e o pior beneficiado é o próprio munícipe. O secretário destaca ainda que a administração busca uma solução para este problema através de projetos e ideias inovadoras. Nós não podemos também coibir essa prática, esse crime, mas também não dar opção. Então estaremos estudando aí junto com o nosso secretário, junto de meio ambiente, para nós poder dar o destino correto a essas pessoas que têm esse lixo e, porventura, não têm essa opção. Estaremos disponíveis aí das 7h30 até as 5h30 para poder dirimir e tentar acertar esse problema recorrente no município.